Vocês têm duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Eu vou fazer uma mentoria com você aqui ao vivo. Então, o que é o curso Desvendando os Segredos das Mulheres? Crackeando, hackeando. Eu tenho hoje uma plataforma estilo Netflix, que é onde eu posto conteúdos semanais com tudo o que um homem precisa para deixar uma mulher obcecada e viciada por ele. Ou seja, lá eu revelo os desejos ocultos das mulheres. Aquilo que a mulher realmente quer, mas nem sempre ela fala e os homens não sabem. Sabe aquela coisa de, às vezes, a mulher diz uma coisa, mas faz outra? Sei como. Pois é. Então, eu revelo exatamente o que uma mulher quer. Para que um homem tenha uma boa relação, né? Que essa mulher se apaixone por ele, entendendo quais são os interesses da mulher lá do outro lado. Então, lá dentro da Academia Dominante, essa plataforma se chama Academia Dominante. E é lá que eu revelo esses segredos ocultos, esses desejos ocultos das mulheres. Que é essa plataforma estilo Netflix. E eu tenho também as minhas mentorias. Uma mentoria individual, onde o cara fica ali um tempo exclusivo comigo. Ele tem o meu olhar exclusivo sobre a vida dele. Então, a gente ali trata desde assuntos mais íntimos, desde padrões comportamentais, relações familiares. Porque, às vezes, o cara tem alguma situação na mentalidade dele que precisa ser ajustada. Uma auto-sabotagem. Enfim. Porque eu sou especialista em comportamento humano. Eu sou bióloga. Especialista em comportamento humano. Programação neurolinguística. Enfim. Rola uma PNL aí nisso. É. Então, ali eu trabalho também a mentalidade do cara, né? Então, na minha mentoria individual, eu vou olhar. Vamos trabalhar ali também as questões dele, né? E com todo o direcionamento do que ele precisa. Então, os meus mentorados individuais, ele tem o meu olhar sobre a vida dele. Se ele tá conversando com uma mulher, que ele tá ali conversando no WhatsApp, no Instagram, ele me manda print, me mostra o que ela falou. Eu dou um feedback pra ele. Olha, ela falou isso aqui, isso aqui quer dizer tal coisa. Ou, olha, ela falou aqui, responde desse jeito. Que assim vai surtir tal efeito. Ou, ele vai sair, eu oriento, ó. Nesse tipo de ambiente, se comporta dessa forma, se veste dessa forma. Ou, se a mulher vacilou e eu percebi que ela, poxa, não foi tão legal. Eu oriento, conduzo também, ó. Presta atenção nisso aqui, que não tá sendo bom. Então, eu dou todo o passo a passo, literalmente, ali, do que ele precisa pra ter uma boa relação e selecionar boas mulheres, inclusive, né? Caramba, mas é que a sua responsabilidade é grande, porque o cara, ele... Ah, ele cria uma expectativa, né? Na conquista, né? E aí, quando você, por exemplo, participa também, talvez, num papo, de uma situação específica e dessa conquista, o cara cria expectativa, né? Você acha que o homem, quando ele cria muita expectativa, ele acaba tropeçando nos passos? Como a gente diz aqui, os pés pelas mãos, né? Você quer agradar demais, quer... Se sentir especial demais pra aquela mulher e, às vezes, a mulher só quer um cara legal, né? Tem isso, assim, do cara querer entregar demais no momento da conquista? Normalmente, tem muita gente que é assim, né? Se entrega muito, logo de cara e tal. Esse cara que faz demais, logo no início com a mulher, é um cara que, no fundo, ele não sabe quem ele é. Ele não sabe o valor dele. Por quê? Porque se você sai fazendo de tudo pra uma pessoa que você acabou de conhecer, você está pressupondo que essa pessoa é... Ela é incrível, né? Que ela merece tudo isso que você é. O que você tem a agregar na vida de uma pessoa? Poxa, quanto legal é o Luiz? O que o Luiz faz? Como que ele colabora na vida das pessoas ao seu redor? Então, um cara que se entrega logo pra mulher, de cara, sem ter tido uma relação sendo construída, ele não sabe o que ele é e não sabe o valor dele. Por quê? Porque ele nem sabe o que ela é. Ele não sabe se ela merece essa entrega dele. Então, por não saber o valor que ele tem, ele entrega tudo que tem pra quem ele também não sabe quem é. Olha só. Então, é uma falta... O princípio do erro é nele mesmo. É no alto valor, na alta imagem que ele tem. Como que ele se enxerga. Então, ele acha que, por exemplo, uma mulher só porque ela é bonita já é uau! Sete maravilhas. Você fala, eu vi vários vídeos, você falou assim, de dar o benefício antes da hora, né? Você não sabe nem o que é que aquela mulher quer de benefício, você já quer entregar tudo. O benefício antes da hora, gente, são uma coisa assim, muito práticas. Muito práticas. Porque eu ensino os caras a aplicarem o que eu chamo de freio de avanço. Freio de avanço nada mais é do que você não dar esses benefícios antes da hora pra mulher. Você está no comando do avanço da relação, pro seu próprio bem. Então, por exemplo, você começou a sair com a mulher, a mulher já está querendo entrar na sua casa, está querendo participar, às vezes, de um evento da sua família. Poxa, gente, apresentar família é muito importante. É coisa séria. E eu vejo que muitos caras envolvem família antes da hora. Envolver família é quando você já está assim, ó, cara, eu quero ficar com essa mulher, já pedi ela em namoro, enfim. Estamos realmente tendo uma relação que eu vejo futuro. Então, poxa, se você vai, às vezes, o cara vai lá, vai ter uma festinha da família dele, ali, um churrasco, ele leva a mulher que ele acabou de conhecer. Está errado. Isso é da intimidade à sua família. Entende? Isso é um benefício antes da hora. Isso é o benefício que se dá à namorada conhecer a família. Isso é um freio de avanço. Então, eu falo, poxa, a mulher começou a puxar uma intimidade, por exemplo, de um evento na sua casa, no meio da sua família, vira para ela e fala, olha, ainda não. Eu percebo que, nesse momento, ainda não faz sentido a gente envolver família. Quem sabe quando a gente estiver namorando. Porque aí você está mostrando assim, olha, está sendo legal, eu entendo, mas a partir daqui, daqui para frente, só se a gente tiver realmente um relacionamento. E aí a mulher olha e pensa assim, caramba, e esse cara não fica com qualquer uma. Ele sabe o que quer. Gostei. É aí que a mulher admira, porque é o cara colocando os limites dele. O que afinal de contas, o que as mulheres querem, Mari? O que elas querem? Elas querem um cara amigo, elas querem um cara leal, um cara rico, um cara bonito, um cara, muita gente fala, mulher que é o cara que parece com o pai dela, que é um cara que vai tratar ela como pai. Existe um padrão do que a mulher procura? Tá. Então vamos voltar lá. O que as mulheres realmente querem? O que as mulheres realmente buscam? É claro que, quando eu falo sobre isso, eu digo que existem os desejos ocultos das mulheres. E cada mulher em uma fase da vida, ela tem esses desejos mais aflorados. Uma coisa que ela quer mais do que ela queria em outro momento da vida. Então, isso vai ter ali as suas peculiaridades de acordo com a mulher. Ponto. Mas, eu digo que existem quatro desejos ocultos, que são universais, que estão em todas as mulheres. E aí, ensinam os rapazes a como que detectar, às vezes, qual desses desejos está um pouco mais aflorado na mulher naquele momento. Por exemplo, mulheres na casa dos 30, às vezes, já mais bem resolvidas financeiramente, já fez as coisas dela ali e tal. Não é uma mulher que procura, às vezes, muita segurança financeira. Ou seja, ela não vai olhar para o cara e fazer questão que ele seja o cara que tem não sei quanto na conta, papapá. É claro, existe um alinhamento ali de, poxa, eu trabalho, eu tenho as minhas coisas, eu também quero uma pessoa que também faço dele. Alinhamento, ok. Mas, esse tipo de mulher, por exemplo, 30 a mais, é uma mulher que valoriza muito mais segurança emocional. Ela quer a estabilidade da relação que vai ser funcional e próspera. E não que de saber que ela está com um moleque que qualquer rabo de saia que passa na frente dele, ele vai atrás, entende? Então, é segurança emocional. Esse é um exemplo que eu te dou. Então, desses desejos ocultos, universais, a gente fala sobre a segurança, e entra em algumas seguranças, a gente fala sobre a curiosidade. Curiosidade é uma necessidade humana que é muito aflorada na mulher. Mas vocês homens têm também. Que é a curiosidade. A curiosidade é o quê? É o descoberta do novo. Às vezes a gente está conversando e você vira e fala assim, caramba, que coisa diferente isso que ela está falando. Isso é curiosidade. Então, a gente... Por isso que é tão importante, às vezes, o casal ter projetos, o casal ter objetivos juntos, ter essa busca. Então, a segurança, a curiosidade, o desejo sexual, que não é menos importante. Mas, uma mulher, às vezes, 30 a mais, ela não faz questão que o cara dê aquele chá nela. Ela gosta de sexo? Claro que gosta. Sexo é importante para todo mundo. Não é isso. Inclusive, a mulher é o único ser aqui que tem um órgão exclusivo para o prazer, que é o clitóris. Mas ela não vai tomar a decisão de ficar com o cara, não, só porque se ela sente tesão nele, mais ou menos, entende? Tem ali, eu sinto a química, ponto. Agora, às vezes, uma menina mais nova vai ficar se encantando por isso. Aí não vê que o cara, às vezes, é um moleque, que o cara não presta, entendeu? Por quê? É outra fase. É outro desejo que está mais aflorado. Mas isso não faz a tomada de decisão de uma mulher mais madura, entendeu? O sexo. Então, eu ensino os rapazes a descobrir quais são esses desejos que estão mais aflorados naquela mulher que ele está conhecendo. Caramba. Ô, Mari, e a última? É a última. Para a gente finalizar, eu achei interessante o que você falou, parece até que a gente combinou o roteiro. A última que eu queria perguntar é o seguinte, como é que eu faço para a mulher? Tem alguma técnica que você pode dar de graça para a gente aí? Para a mulher correr atrás do cara? Eu sei que tem, eu sei que está lá no curso, mas dá uma colher de chá e uma, duas técnicas aí. Dizem, cara, se você fizesse isso, é claro que tem várias outras, né? É, deixa eu ver aqui. Mas uma das coisas que você tem que fazer é o seguinte, primeiro eu te respondo, tem como fazer isso do cara? Cara, se você entrar lá agora, lá no Mente Dominante, você vai ter técnicas para a mulher vir atrás de você, aquela mulher dos seus sonhos. E tem alguma coisa que você pode falar? Tem como isso? Tem. Dá uma dica grátis para você. Ah, perfeito. Fala o que o Arthur fez com você. Você acredita que várias coisas que eu ensino para os rapazes foi o que o Arthur fez comigo? Ah, é? Várias. O Arthur é o maior personagem, os meninos ficam doidos para ter um grupo no WhatsApp com o Arthur. Eles sempre falam isso, eu morro de rir. Vamos fazer um grupo no WhatsApp com o Arthur, não é? Então tem como, existe técnicas para isso? Tem sim. Eu ensino para os rapazes, lá dentro da Academia Dominante principalmente, que o que eu ensino para eles é ativar um instinto primitivo na mulher. Por quê? Porque a atração, a paixão, ela não é uma escolha racional. Então a mulher não olha para o cara e fala assim, hum, ele tem isso, ele tem aquilo outro, vou decidir aqui que eu quero me atrair por ele. Não. Ela só se atrai. É um processo instintivo, que é ativado em uma área do cérebro primitivo da mulher. Não é uma tomada de decisão racional. Então eu ensino ao homem como que ele ativa esse instinto primitivo na mulher, aplicando uma técnica que é usada pelos cassinos, por esses jogos, né? Que as pessoas se viciam. Então cassino, loteria, esse tipo de coisa, eles fazem isso e as pessoas ficam lá viciantas, jogando, jogando, jogando. Que é o quê? É o que eu chamo de esperança e incerteza. Esperança e incerteza. O cara quando ele vai lá no cassino, ele tem a grana dele. Ele sabe que tem uma possibilidade dele ganhar, mas ele não tem certeza. E por isso, ele joga. 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 Repetidas vezes. E é nesse processo de você aplicar a incerteza e a esperança que a mulher, ela fica viciada em você. Que ela quer mais, mais e mais. Então assim, o cara, se o cara souber, desde o início, a incerteza e a esperança, a mulher sempre, sempre vai estar viciada, correndo atrás dele. Porque é ela que procura. Nem ele vai precisar procurar. Claro. Tchau. 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 Tchau.